Abertura Deus forte, invisível, poderoso, imortal, poder intangível, que venha em nós gozar, nós te adoramos e glorificamos, na nome que a ti seja igual. Que amor é esse, que é o padre de Deus, que é o padre de Deus, que é o padre de Deus, o amor de um grande e profundo, mas para que esse amor jamais é o fim. Que amor é esse, que é o padre de Deus, 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 o amor tão grande e profundo, mas para que esse amor jamais é o fim. Abertura 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 Obrigado.